Música Caríssimos amigos e irmãos, estamos chegando ao final do mês de setembro, mês da Bíblia. E no próximo final de semana, estaremos celebrando o dia, ou domingo da Palavra de Deus, o dia da Bíblia. E isso nós sabemos que é colocado aqui no Brasil, porque no próximo segunda-feira, dia de São Jerônimo, que é o patrono dos estudos bíblicos, foi quem traduziu a Bíblia dos originais para a língua vernácula da época. Portanto, que nós possamos, depois de termos lido o livro de Ezequiel, e termos contemplado, porém, em vós, meu espírito, e vivereis, como recorda o lema desse mês da Bíblia, possamos ver também os ossos ressequidos retomarem a vida. E em nossos grupos de reflexão, nossas pequenas comunidades, nos círculos bíblicos, buscamos sempre alimento da Palavra de Deus. Que seja um incentivo para que nós aprofundemos a Léxia Divina, a leitura também de estudos bíblicos, e multipliquemos a presença da Igreja através dos vários grupos, ou círculos bíblicos, ou pequenas comunidades, em todo o território paroquial ou diocesano. Que seja uma consequência desse mês da Bíblia, em que nós contemplamos e aprofundamos, e conhecemos um pouco mais o profeta Ezequiel. Também, no último domingo do mês de setembro, o Papa Francisco instituiu o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Eram dois dias separados, o Papa juntou os dois, Migrante e Refugiado. Aqui no Brasil ainda continuam algumas comemorações em junho e tudo mais, Semana do Migrante. Mas o Papa, junto com o Migrante, colocou o Refugiado devido à grande situação dos refugiados no mundo hoje. Então, a Igreja celebra, nesse próximo domingo, o centésimo, décimo Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que tem como tema a mensagem do Papa, Deus Caminha com o Seu Povo. Onde ele recorda um pouco o sínodo, né? Ele fala assim, em outubro do ano passado, em 23, terminou a primeira sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que nos permitiu aprofundar a sinodalidade vista como vocação originária da Igreja. A sinodalidade apresenta-se, sobretudo, como caminho conjunto do povo e de Deus e como diálogo fecundo de carismas e ministérios ao serviço do advento do reino. Isso está na síntese, que agora vai ser aprofundada, discutida, nessa próxima sessão do Sino dos Bispos, agora em mês de outubro. Mas, lembrando-os desse Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, o Papa vai lembrar muito essa importância da presença de Deus que caminha com o Seu Povo e que nós, enquanto Igreja, somos chamados a, cada vez mais, valorizar o migrante, o refugiado, acolher como nosso irmão nessa mesma casa comum, já que estamos também no tempo, também, que nós rezamos nessa intenção de cuidar da terra, até o próximo dia 4 de outubro. E nós acompanhamos também o Santo Padre nesses dias, né? Ele, depois de ter viajado para a Indonésia, Papua, Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura, agora viaja ali na região da Europa, Luxemburgo e Bélgica, entre o dia 26 a 29 de setembro, de amanhã até o domingo. Portanto, acompanhamos o Santo Padre, que mesmo com suas dificuldades de locomoção, continua a sua missionariedade por todos os cantos. Que Deus abençoe e guarde a todos, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto